Esses são os últimos momentos dele. Me dê sua alma, Furiano. Furiano, Furiano. Ah! Não é você que vai me derrubar. Agora! Mate a fera enquanto está ferida! Ajude-me, Vaco! Mate-o! Vaco? Me perdoe. Perfeito. Não! 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 Ora, quais eram as chances disso? Pensei que estava morto. Você está comigo, Aquila? Eu sempre estive com você.